Boa noite aos vereadores, senhores velhos e vereadores, boa gente, as minhas palavras são boas, mas eu quero dizer que o prefeito está de parabéns, o prefeito está de parabéns por ele ter essa coragem de ir a esse banco falar uma empréstima para trabalhar, ele não está querendo dinheiro para fazer barra, ele está querendo dinheiro para botar as ruas que está lá e mudada no Espírito. É o que o público está precisando, quem não gostaria de ter suas ruas calçadinhas, que muitos não tem por aí, agora nós, velhador, num projeto desse contra, quando nós ficamos passando essas ruas, o que é que esses moradores vão dizer para a gente, que é banho de escarar, que é banho de escarar, mas é o certo. Nós eles que estão no limpo não estão se importando com a gente. mas o prefeito trabalhando, a gente também está trabalhando, qualquer coisa que o prefeito fizer, não é, a gente está no limpo também trabalhando, porque só ele que manda a mão no homem, a gente também pode. Então é domingo, a gente passa nas ruas que foram causadas por ele, e eu vou dizer, nós estamos felizes, porque o prefeito, e os variador, olhado para a gente, certo, é isso, não temos como estar aqui, há três anos, passar por esses homens, e depois dela cansada, eu tenho certeza que a gente chega e as portas são abertas para a gente. Então, lembra, pode tentar ser isso, que esse rodo, independente de tudo, eu vou votar, independente de tudo, você nem chegou para mim, pediu o voto, mas só porque hoje você chegou aqui, explicou, o voto, e o voto, e o voto estava aqui, na câmara, e eu tive acesso a ele, como todos teve, e eu vi que era bom para o povo, não é para nós vereador e nem prefeito, não, é bom para o povo, é bom para o povo, que está na rua, cheia de lama, e principalmente aquele povo, do Novinha Bruto, que são precisados, então nós temos que fazer por a mão, ele sair da lama, ele sair da lama, nós temos que fazer por a mão, isso é bom, pode contar comigo, e por todos, eu acho, por todos velhadores, e que isso, vá para esse ponto, e que vão logo, que está precisando, e principalmente, vamos se deixar uma história, no nosso Niamu, nossa terra querida, um bom amor e muito obrigado.